Olha pra nós, é a fonte do funk, porra! Essa mina é muito braba, essa mina é muito louca Já chegou a rio short, já veio botando a boca Novinha desse jeito, o Danny vai se apaixonar Vamo lá pra minha treta, pra lá nós dois namorar Ah, 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 ah Primeiro tu me mama e depois você me d... Ah, ou 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 você me d... Ah, ou, ah, 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 ah Primeiro tu me mama e depois você me d... Ah, ou você me d... Ah, ou você me d... Pra toda mulher do jeito que tu gosta desce e prende Sobe, solta, ela desce e prende Sobe, solta, ela desce e prende Sobe, solta, table, solta, table, solta, table, solta Ordem de baixo pra cima e de cima pra baixo Hoje você vai acertar a vontade Bate, 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 bate Cachorro tá no palco com vontade Bate, 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 bate Cachorro tá no palco com vontade Se joga, se joga Se joga no palpiraia Se joga, se joga Se joga no palpiraia Se joga no palpiraia Se joga no palpiraia Didi Stanley, manda pra ela La fonte de lo funk, bebê Essa mina é muito braba Essa mina é muito louca Já chegou a rir o short Já veio botando a boca Novinha desse jeito O Danny vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta Pra lá nós dois namorar Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Pra toda mulher Do jeito que tu gosta Desce e prende Sobe, solta, ela desce e prende Sobe, solta, ela desce e prende Sobe, solta, top, solta Top, solta, top, solta É de baixo pra cima De cima pra baixo Hoje você vai acertar a vontade Bate, 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 bate Bate, cachorro tá no palco com vontade Bate, 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 bate Bate, cachorro tá no palco com vontade Se joga, se joga Se joga no palpiraia Se joga no palpiraia Se joga no palpiraia Didi Estelle Banda pra ela Ó Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto